Projetado pra tua vida Ele teve que retornar E quando ele retorna, ele começa a preparar tudo Começa a preparar os guerreiros E diz, eu primeiro preciso me apresentar Você sabe que nas guerras Eu não olho esse negócio assim de que um chegava e outro chegava Primeiro havia um diálogo Entre as duas tribos, cada um tinha um líder E antes de executar uma guerra física Havia um questionamento verbal Então os líderes chegavam uma vez com o outro E iam questionar as condições da guerra O que um estava reclamando E o que o outro também iria reclamar Pra depois ter uma organização e uma real batalha Você entende? E Jésiter diz, eu preciso ter esse primeiro contato Eu preciso ter esse primeiro diálogo Com os amonidas É interessante isso e você precisa compreender isso Que o mundo sobrenatural Ele se move ao mundo natural Mas não é sem causa Que se o inimigo está se levantando contra você em alguma área Não é sem causa Se ele está requerendo alguma coisa de você Não é sem causa Chega, Jésiter Entra de frente E os amonidas E pergunta Qual é a tua reclamação? Por que eles teram de ar contra nós? Os amonidas chegam e dizem Olha, essa terra um dia foi nossa Essa terra faz parte do nosso povo Essa terra vocês se usurparam de nós E Jésiter E Jésiter olha e dizem A história não é bem assim Consegue lembrar lá no contexto do que diz? Lá no Egito Ainda quando saímos do Egito Atravessamos o deserto Passamos o mar vermelho Precisávamos chegar até essas terras E queríamos passar por essas terras E vocês disseram Não Aqui vocês não vão entrar A não ser que batalha Houve uma concordância de aliança Que se ganhássemos a batalha A terra sem a nossa E a terra foi ganha lá Por direito Por herança Por batalha Que não queríamos batalhar Ei Deus já tem feito você vencer batalha Não tem mais que venha a seguir Porque aquilo que Deus dispôs na tua mão Já é teu Não tenha medo de lutar Não tenha medo de enfrentar Saiba Deus ainda é contigo nesta guerra Pra dizer O que é teu é teu A herança que eu te dei é tua A promessa que eu fiz É pra você viver neste tempo Glória a Deus Aleluia A batalha vai começar E Deus vai ser com Jevité Aleluia Por que a batalha Por que Deus queria usar Jevité Aleluia Quantos valentes tem aqui nesta noite? Aleluia Quantos homens e mulheres foram chamados Pra guerrear nesta batalha? Aleluia Eu quero dizer pra você que levantou a mão aí Acredite no teu valor Acredite no teu potencial Se você tá vivendo tempos de guerras É porque Deus vai te dar força pra você vencer as suas batalhas Entenda uma coisa Não baixe a barra Não baixe a tua cabeça Levanta tua cabeça A palavra de Deus Ela vai dizer Ei Se você se mostra frouxo No dia da angústia No dia da luta Então a tua força será muito pequena É tempo de nós levantar a cabeça E entender Não existe batalha perdida A não ser quando nós desanimamos E entregamos as pontas Mas enquanto Deus tiver no controle Nos dando força Vamos avante Vamos levantar Vamos conseguir E Deus nos dará força Estrutura e suporte Pra vencer a batalha Olha Deus Aleluia Como vai ser o sentimento de rejeição Na igreja Queridos Todos nós passamos lutas Eu quero entrar-me com Deus Que atravessa a vida de Jeviter Primeiro pra dizer pra você Que Deus jamais esquecerá das promessas que te fez E aqui tem muitas pessoas Que não conseguem florescer Por causa do medo Tem pessoas que não conseguem melhorar Por causa do medo Medo de ser rejeitado Medo de não conseguir falar Medo de não conseguir pregar A gente nunca viveu um tempo de tanto medo e ansiedade Como nos dias atuais Mas eu quero te dizer Se Deus disse pra você Eu quero que você seja um pregador Acredite Se Deus disse pra você Eu quero que você seja um ministro Uma ministra Da palavra Do louvor Da oração Acredite Porque Deus vai te capacitar pra tal ministério Aleluia Eu me lembro quando eu tinha 12 anos E eu era muito tímida Muito, 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 muito tímida Tímida era pouco As pessoas perguntavam pros meus pais se eu era muda Perguntavam pra mãe, pro pai Essa menina é muda Essa menina não cabra a boca Ela nunca fala E aí meu pai e minha mãe Ela era pra mim Minha mãe é muito falante Vocês já devem conhecer ela, né? Minha mãe é falante até demais Bem falante Sra. Rolanda Bem falante E aí minha mãe lá Não, não Ela é que eu tinha aqui mesmo Ela é que eu tinha aqui mesmo E eu ficava vermelha Abaixava a cabeça Quando eu falava Mas muda ainda E um dia Deus falou comigo O irmão chegou E disse assim Luaninha E eu Oi Medeiro Tu sabia que Deus Vai te usar muito na palavra? E eu fiquei olhando Assim com aquela cara de admiração E fiquei pensando Como se era isso? Não consigo nem falar E ele disse É Eu olho pra ti Eu vejo que serás uma grande pastora E eu ficava pensando Pastora Mas eu não conheço nenhuma pastora Jesus Aonde que eu vou ser pastora? Eu só conheço pastora até hoje Rio Grande do Sul A gente sabe que Alguns anos atrás Eu vou falar quantos anos, né? Falar bem pra cá Alguns anos atrás Sistema muito conservador Mulheres quase não tinham oportunidade Mas aquilo entrou rasgando dentro do meu coração Deus está falando que um dia eu vou ser pastora Deus está falando que um dia eu vou ser pastora Durante o dia Durante o dia era trabalho E de noite era igreja Era culto Convidava os vizinhos Vamos lá fazer o culto Fazer o culto abençoado E ganhei um lugar Muitas almas pra Jesus aí No culto da garagem Que de dia era ferralheria E de noite era igreja E aí a minha irmã olhou pra mim assim Vamos cantar? Mas não vamos cantar? E eu querendo fugir E ela disse Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Aí era um pouco Então assim Eu era bem baixinha Eu já me abaixava um pouquinho mais Pra me esconder embaixo do culto E ela já estava aqui Só todo mundo vê que ela estava cantando Pode ir, mas é assim que começou tudo Foi assim que começou Com vergonha Com medo Com timidez E a vergonha do lado me apoiando Aleluia Tudo tem um começo na tua vida Aleluia Olha Deus Aí quando eu tinha 14 anos Já lendo a Bíblia Me dedicando Meu pai disse assim pra mim Você quer fazer um curso de homelética? Eu disse Eu quero E lá eu fui eu Pegava dois ônibus Pra ir lá em Teresópolis Pra fazer o curso De homelética E de hermenêutica Com o pastor Prentes Que era um dos maiores pastores de Corvalé Que ministrava esse curso E eu disse E agora como é que vai ser Eu estou fazendo um curso Pra arde de pregar Mas eu ainda tenho Muita vergonha de ler Então vai de pregar Mas eu fui avisando Essa ferramenta, irmãos Desde os 14 anos E quando eu tinha 17 anos Eu já estava um pouquinho Menos tímida Ajudando na congregação Uma jovem Não era obreira ainda Mas muito ativa ali Ajudando os obreiros E o obreiro da frente Olhou pra mim e disse assim Manoana Hoje Semana que vem Tu vai trazer uma palavra E eu olhei Amém Não é? Não é? Não é? Não é?